Tu que estás assentado no trono Sempre reinando soberano Anjos cantando Homens louvando Deus reunido Com o Seu povo Alfa Ômega Cristo Filho Vem 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 Senhor Jesus Vem 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 Senhor Jesus Vem 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 O grande dia em que tu virás Oh, alfa, ômega, Cristo Filho, oh, vem, oh, vem Oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus Oh, alfa, ômega Cristo, oh, Filho Oh, vem, oh, vem, oh, vem Senhor Jesus Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus Jesus Jesus